O perfil está de volta e hoje o bate-papo é com o carnavalesco Mauro Quintaz, da Porto da Pedra. Antes de você me contar a sua experiência na Porto da Pedra e do título conquistado esse ano na Série Ouro, eu queria que você me contasse o que você já foi da Porto da Pedra lá no início da sua carreira, né? Você já falou um pouco, mas como é que foi essa chegada? É, é coisa de destino mesmo, né? Eu, lá atrás, quando a Porto da Pedra se consolida como grande escola, eu estou junto do processo. Porque subi com ela, com o enredo Campo Cidade em busca da felicidade, depois fizemos o Carnaval dos Carnavais, que era um enredo estratégico para que a escola pudesse mostrar as cartas e a escola fica em nono lugar, um desfile maravilhoso, elogiado, e ganhei. Foi o meu primeiro estandarte de ouro, eu ganhei ali, na Porto da Pedra. Com o melhor aula de... Com vários prêmios, né? Embora eu não tenha sido campeã, mas ganhou vários prêmios aí ao longo desse tempo. Sim, ganhamos, hein? Na época você tinha o Proféu Papatudo da Rede Manchete, eu ganhei. Carnavalesco Revelação, eu ganhei. Melhor escola, nós ganhamos. Melhor aula de baiana, nós ganhamos também. E depois eu inaugurei um estilo de enredo muito ousado para a época, a gente está falando de quase 27 anos atrás. Eu comecei a falar da loucura. Eu fiz um enredo sobre a loucura, onde eu tinha o meu trabalho baseado no trabalho da doutora Nise, Nise da Silveira. E aí eu trouxe para a avenida a loucura. Então, essa coisa de você... Como é que eu vou te dizer? Trazer para dentro do enredo os próprios personagens, né? Eu já inaugurei lá atrás, na Porto da Pedra. Porque o Carnaval da Loucura falava de vários loucos da história, né? Aí eu estou falando do Maluco Beleza, estou falando do Menino Maluquinho, estou falando de Dona Maria Louca. E eu trouxe para dentro, eu integrei ao nosso desfile internos da colônia psiquiátrica de Jurujuba, lá em Niterói. Eu trouxe internos do Hospital Pinel, ali de Botafogo. Então, eu trouxe para dentro essa coisa da inclusão. Talvez eu tenha inaugurado um pouco esse conceito da inclusão. Trazer para dentro do enredo justamente esses elementos que são citados no enredo. Eu acho que, hoje em dia, falar de louco, de loucura, não é o termo exato, né? Políticamente correto não é o termo exato, mas eu tenho que me referir desse jeito, que foi assim que a escola se consabrou, se sagrou, ela ficou em quinto lugar. A única vez que a Porto da Pedra volta para o desfile das campeãs foi com esse quinto lugar da loucura. E é um enredo que marcou muito a minha trajetória. Então, a Porto da Pedra e a minha história se confundem, né? Se confundem. E aí, depois que eu vou para São Paulo e resolvo me aposentar, no exato sentido da palavra, não fazer mais barracão, só trabalhar com o meu programa de entrevista, comentários na rádio, esse universo dos bastidores que eu gosto também, o meu telefone toca, eu dirigindo, voltando de São Paulo, na Dutra, e é o presidente Fábio Montebello, que há 11 anos, agora há 12 anos, trabalha pela Porto da Pedra como presidente de honra, me convidando para assumir o projeto artístico da Porto da Pedra como diretor de arte, né? Carnavalesco, diretor de arte. Eu não costumo usar só o termo carnavalesco. Carnavalesco, ele é muito mais... E hoje em dia, ele é um diretor de arte, ele administra uma série de profissionais que nos ajudam, porque é importante. Eu tenho segurinistas, né? Que é o Rômulo Rocha, eu tenho enredistas, que é o Diego Araújo, eu tenho projetistas, que é o João Torres. Então, essas pessoas que trabalham comigo, eu sempre dei visibilidade, porque dificilmente qualquer artista, hoje em dia, consegue fazer tudo sozinho. E aí eu achei muito, assim, muito... A sintonia é muito... Poxa, eu comecei lá atrás, há 25 anos atrás. E agora, quando eu penso em algum momento em dar uma paradinha, ele me convida para retomar, para essa retomada, eu acho que vai dar samba. E aconteceu justamente a mesma coisa que aconteceu há 25 anos atrás. E o curioso é que você estava em São Paulo, né? E depois... São Paulo. Torna o Rio de Janeiro e se torna aí um campeão, né? É, e aí eu falei, pô, o caso de caminho é esse. Aí fizemos uma sintonia perfeita, que o presidente Fábio Antibeto não deixou faltar nada, evidente, com um suporte importantíssimo da prefeitura de São Gonçalo, é bom frisar. E aí foi isso, foi aquele desfile maravilhoso. Acho que eu muito ganhei tanto prêmio na minha reciclida, inclusive um novo estandarte de ouro, né? Então, o caminho está aberto aí para que a Porto da Terra, agora em 24, se mantenha no grupo, né? Porque o grande desafio não é o plástico, o grande desafio não é o enredo, o grande desafio não é o samba, o grande desafio não é a comunidade. O grande desafio é quebrar a regra pré-estipulada de que toda escola que sobe tem que descer. É isso que a gente tem que quebrar. A importância desse desfile é isso, é quebrar isso. Então, é fazer... O Mauro, o trabalho já começou, né? Vocês já lançaram o próximo enredo, enfim, que é o Lunário Perpétuo, a profética do saber popular. Queria que você falasse um pouquinho, né? É, o Lunário Perpétuo me veio da mesma maneira que me veio a invenção da Amazônia, quando eu li um livro de Júlio Verne, né? Que era a jangada, e entendi que o Júlio Verne imaginou uma Amazônia. E a partir daí eu jogo para o Diego Araújo, e o Diego Araújo faz a pesquisa amazônica e amarra todo o enredo, e foi o sucesso que foi, uma dessa parte. Agora, o Lunário também me veio assim. Eu estava na Ponte Rinita e Herói, que eu acho que existe um portal atemporal ali, onde você, quando passa do vão central, alguma coisa acontece na minha cabeça que eu sempre recebo algumas coisas por ali. Eu estava ouvindo a Rádio MEC, através da Rádio MEC eu ouvi uma canção do Elomar. O Elomar é um cantador, já está com 80 anos, mas nos anos 70, 80, o Elomar fez muito sucesso com essa estética medieval nordestina. O Elomar é um trovador. E do Elomar eu fui ao Suassuna, Ariano Suassuna. Do Suassuna eu dei um pulo no Lunário Perpétuo do Antônio Nóbrega, que é um trabalho do Nóbrega, acho que de uns 15 anos atrás, e através do trabalho do Nóbrega eu tive acesso ao livro, que é um almanac chamado Lunário Perpétuo, que por 200 anos foi o livro mais lido, segundo o Câmara Cascudo, do Nordeste brasileiro. O Lunário Perpétuo nada mais é do que uma grande enciclopédia, um Google de mão, onde ele versa sobre agricultura, medicina, relações pessoais, e fases da lua, uma série de coisas, jogos de azar. Então, o Lunário Perpétuo, por ter essa importância no Nordeste, virou o nosso enredo para o Carnaval 24. Ele não é um enredo sobre o Nordeste, ele é um enredo sobre o Lunário, que é do século XVI, o século XVI, e a partir desses anos todos, até hoje ele é consultado. Inclusive, Câmara Cascudo, que é o grande folclorista brasileiro, o criador do dicionário do folclore brasileiro, Câmara Cascudo tinha sempre um Lunário na sua mesinha de cabeceira. Por falar em literatura, os acadêmicos estão mudando um pouco essa visão do Carnaval. Como é que está isso? Existe uma polêmica muito grande, não sei se é polêmica, eu acho que é uma discussão que está sendo colocada agora nas redes sociais com relação aos acadêmicos. As pessoas estão questionando o fato dos enredos estarem sendo muito acadêmicos e isso acaba afastando o povo. Eu sou totalmente contra, eu acho que a chegada dos novos valores que quase todos estão vindo das escolas de belas artes, trazendo enredos pertinentes, a Marquês de Sapucaí virou um grande palco, um grande lugar de fala, através da fala do Leandro Vieira, que revolucionou, através da fala do Leonardo, do Gabriel Adair, do Leonardo Boro, a fala do Jacques Vasconcelos, então a Sapucaí virou esse lugar de fala. Ali você pode se expor, ali você pode se posicionar politicamente. Eu acho que os enredos acadêmicos não afastam o público. Acho que muito pelo contrário, acho que o enredo acadêmico faz com que o carnaval exerça a sua real função, que é a sua principal função, que é informar o público. Então, eu não posso comprar um Lunário Perpétuo que é uma edição mais moderna que custa 300 reais. Mas você já conhece o Lunário Perpétuo, você tem a internet na sua mão, você vai acessar o Lunário Perpétuo de alguma maneira. Ah, eu não consigo entender a onça da Grande Rio que vai ser colocada esse ano. Mas você vai ter acesso ao autor do livro, você vai poder acessar. Então, acho que o carnaval é a maneira mais fácil, objetiva e divertida da classe que não tem acesso a livros ou a informação, entender mais da história do povo brasileiro. falar de índio, nordeste, norte... Amazônia. Amazônia. Dentro do espaço que é o carnaval, que atrai tanta gente, mas não existe caminho melhor para que a cultura chegue ao público. Então, eu sou a favor de tudo. Sou a favor dos novos valores que chegam, eu sou a favor dos que chegam com perfil acadêmico, eu sou a favor daqueles que usam técnicas diferenciadas. O que eu tenho que me preocupar é isso, eu tenho que estar junto, eu tenho que estar conectado, eu tenho que estar ligado. Então, o etarismo não vai colar em mim, porque eu estou colado neles. Eu me cerco de jovens, eu trabalho com cabeças oxigenadas. Então, isso é que me faz. Eu tenho, modéstia à parte, a grife, e essa grife é muito bem trabalhada com meus pares, com meu caso. Você acha que essa questão do etarismo tem alguma coisa a ver com a conexão dessa geração, com a internet, com as informações. Enfim, eu acho que é muito empurrado por isso aí, né? É, e também eu acho que a Escola de Belas Artes formou apaixonados pelo Carnaval. Eu fico muito feliz de ver, repito, a dupla do Haddad e do Bora na Grande Rio, trazendo coisas belíssimas. Desmistificaram o Exu, trouxeram à tona Joãozinho da Aguameta. Então, trazem olhares diferentes de assuntos que estavam esquecidos. Então, essa é a função do Carnaval. Você vê o Leandro Vieira com esse Carnaval maravilhoso na Imperatriz, onde se sagrou campeão, falando de um Lampião, né? Ah, o Lampião era isso, era aquilo, coisa e tal. Mas ele trouxe a cultura popular brasileira para a Avenida e expôs da maneira dele, plasticamente falando, maravilhoso. A Viradouro, trazendo o enredo que o Gustavo Melo pesquisou e trouxe. Então, é informação, é cultura. Carnaval não perde. O Milton Cunha sempre falou isso. O Milton Cunha é um pioneiro da presença do acadêmico dentro do Carnaval. Então, o Milton tem todos os méritos com relação a isso e eu acho que o Carnaval é isso. Está mudando? Está mudando. Mudou? Mudou. O olhar mudou? Mudou. Mas a essência é a mesma. informar e levar a cultura para o povo mais carinho. Agora, eu acho que também você está falando em mudança, né? Em relação aos barracões. Eu já tive em alguns, nesse ano que passou, fazendo os barracões da escola da série prata e da série ouro e é bem difícil, né? Trabalhar dessa forma. Eu acho que o Carnaval chegou a um patamar em que não pode mais se admitir, né? Um barracão totalmente, sabe, que o Carnavalista, o próprio Carnavalista não tem um local para trabalhar, né? Como é que você vê essa história, essa novidade de que pode ter uma cidade do samba 2 aí, né? Isso é a realidade da série ouro, dos grupos de base. É muito difícil. O Foda Péu deu muita sorte de ter um bom barracão, um barracão bem administrado. Mas as escolas, que eu vi escolas como a grande Estácio de Sassa fazendo Carnaval num terreno baldio coberto com plástico. Isso é um descaso muito grande, até porque é na série ouro que você vai alavancar uma escola para o grupo especial. Então, é um choque muito grande. Você sai lá do terreno baldio e entra para uma cidade do samba que tem uma estrutura maravilhosa, né? Embora todo mundo achando que já está pequena, mas é fundamental que se tenha a cidade do samba 2. É fundamental que se tenha a cidade do samba 2 até para que o funcionário, até para que o carnavalhês, que o artista tenha dignidade, segurança para que possa trabalhar e se transformar numa escola de grupo especial. É importantíssimo você ter segurança, ter dignidade. Você jogar o cara num pântano. Eu visitei barracões do grupo da série ouro que eram verdadeiros pântanos. Dentro, você entrava, o que é isso aqui? Como é que os mosquitos carregavam você? Então, a insalubridade terrível, a falta de segurança que é o pior ainda. Volta e meia é um incêndio, é um acidente. Então, se faz mais do que urgente e necessário. Eu não consigo entender como que uma prefeitura, um governo do estado ainda não acendeu a luz para que isso exista. É fundamental que se tenha. Me parece que agora estamos caminhando para uma cidade do samba 2, para o grupo de acesso, que vai ser importantíssimo. São Paulo já existe. como é que a gente pode te ver também na internet, enfim, nas redes sociais? Você gostaria de usar esse espaço aqui para divulgar o seu trabalho também? É, Twitter eu não uso porque eu sou muito reativo. Mas, eu estou aí nas redes sociais, né, Mauro Quintas Carvalesco, no Instagram, ainda no Facebook, o velho Facebook. e eu gostaria muito se pudesse divulgar o meu trabalho na internet, que é o Quintas com Quintais, que é um projeto que eu faço junto com Ludmilla de Aquino, já tem um tempo, e são entrevistas no estilo talk show, bem diferente do podcast, dessas entrevistas mais objetivas, é um talk show. Tem caneca, tem mesa, tem aquela coisa bem americana, que depois o Jô Soares incorporou muito bem aqui, enfim. e quem puder me visitar lá no Quintas com Quintais, eles vão se deparar com grandes entrevistas, grandes nomes, como Milton Cunha, Renato Laje, Caia Rodrigues, tantos outros, Alexandre Lozada, Edson Pereira, nossa, tantos artistas que passaram pelo Quintas com Quintais, e estaremos agora também inaugurando uma nova temporada lá no YouTube. Tá certo, Mauro Quintais, daria para a gente ficar aqui, contando a sua trajetória, muito interessante, por horas, mas, infelizmente, o nosso tempo terminou. Eu agradeço demais a sua presença aqui no perfil. Nós ficamos por aqui, você pode acompanhar a nossa programação também em nosso site e nas redes sociais. Até o próximo perfil, TV Alerje, o canal do povo. o, 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 o. O, 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 o. O, o o. Amém.